Bom dia, gente! Olha, estamos na nossa área externa, Pompom aqui. Bom dia, Andrezão. Todo mundo com sono, tá cedinho por aqui. Colocamos um cafezinho com pãozinho, delícia, gente. Que top! O Hulkzinho tá aqui do lado. Tem suquinho, açúcar pra gente, tem geleia, manteiga. Estamos na nossa área externa, curtindo um pouquinho. Não vou gravar muito não, porque a gente vai aproveitar, senão o café é fria, né? Daqui a pouco a gente vai andar um pouquinho de bicicleta. Isso aí, isso aí. Ontem já curtimos pra caramba, né, Pompom? Nossa, que gostoso, né, amor? Maravilhoso. Maravilhoso. A Randa, somos muito. Bom, gente, vamos fazer um churrasquinho. Eu e Pompom estamos aqui cortando os legumes na área externa. Legumes, só eu e ela. O André vai fazer um churrasquinho pra gente aqui na churrasqueira Bafo, que ele colocou ali agora. Tudo no improviso, gente, ó. E tá tocando uma musiquinha de fundo aqui no vizinho. Vou botar uma musiquinha por cima. Estamos comendo o quê? Melancia. Acabamos de passear de bicicleta agora, ó. Delícia, gente. Muito bom. O pão da manhã já foi perdido. Exatamente. Já perdemos na bicicleta. E a gente aproveitou bastante, né, Pamela? Muito. E vamos curtir hoje de novo. Com certeza. Gente, ó. Agora estamos tomando um gin de manga delicioso. Muito bom. Top. Brinde. Brinde aqui, ó. Delícia. Uhul. Curtindo nossa areazinha. Aqui tá a carne, ó. Tudo no potinho, né? Ali também tem a asa e linguiçinha. Ó, que delícia. Bora curtir nossa areazinha. O Hulk tá aqui no nosso pé. E eu tô enroladinha na toalha porque eu tô de... Top. Não. É... Maior. Maior. Pô, ela tá de biquíni. Agora sim, curtindo o churrasquinho, ó. Fiz um gin de kiwi pra mim. O André tá fazendo carne ainda. Ah, vai cortar uma carnezinha minha agora. Ó, que delícia. Deixa eu mostrar. Ó. 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 Magnífico. Que delícia. Ó, é. São 9 e 10 da manhã. Aproveitei pra dar um jeitinho na minha unha. Essa unha de novo tinha caído, né? Porque eu tinha usado um gel que tava bem velhinho. Não tinha quase nada. Então, eu estiquei o gel pra que desse pra todas as unhas. Como essa aqui ficou bem fragilizada, acabou caindo. E essa aqui também caiu. Aí eu acertei todas agora. Agora eu vou pintar elas. Rapidinho. Que tem muita coisa ainda pra fazer, né? Bom, gente. Segunda-feira de carnaval. Depois daquela bágua só que vocês viram aí. Casa de curtir horrores, né, amor? Foi muito bom. O que que o André vai fazer aqui rapidinho? Vai colocar uma cortina persiana pra gente, né? Porque eu falei pra vocês no outro vídeo. Que a gente foi colocar uma, mas não deu. Porque era lá do apartamento. E aqui o espaço era um pouquinho maior. E a gente precisou comprar outra. Então, ele vai colocar agora. E também, gente, vai montar o quê? Aqui. Os ventiladores que ainda não montou. É fácil. É rapidinho pra montar, né? Então, a gente vai montar também pra aproveitar e usar logo. Porque tá muito calor. Como vocês podem ver, gente. Também não colocamos o pendente aqui no lugar, né? A gente ainda vai preparar tudo direitinho. Mas, por enquanto, ele tá por aí. Só vai ser instalado só depois do carnaval. Lá pro meu aniversário, que era em março, né? Tá chegando. E até lá eu quero esse pendente no lugar, né? Tô cobrando pro senhor André. Gente, é tanta coisa pra gente fazer que tem coisinhas que nem dá tempo de fazer. Isso é uma coisa que requer tempo. Porque ele vai ter que fazer um furinho. Passar a fiação, né? Aqui, ó. Onde eu tô apontando, tem uns três furinhos ali. Eles estão parando com massa. Só que o nosso, acho que não vai caber ali. Não, quer dizer. Pelo tamanho da nossa mesa, acho que esse aí não vai servir. A gente vai ter que fazer um pouquinho pra cá. E aí, a gente vai fazer com calma então, né amor? Depois do carnaval, né? Ah! A gente bota o pendente. É, carinho. Fica assim, bem centralizado. Aí eu mostro pra vocês depois. E aí, a gente vai ter que fazer. Então, gente. Como ele tá usando uma bucha comum e não bucha de gesso, ele tá colocando uma cola instantânea, né? Pra fixar a bucha ali no gesso e ela não ficar rodando na hora de parafusar, né? É, pra não descer também. Então é uma dica muito legal. O Certo é uma bucha para gesso. Mas como a gente não tem, ele já usa essa técnica sempre quando não tem, né amor? Pra não precisar comprar, a gente já tá acostumado já com isso. Que é isso que você está fazendo soltando o caffio? A gente vai ver se a obra dele ficou pronta Até que eu gostei, gente Deu resultado, nunca tivemos uma O que eu estava falando com o André Claro que não tem outra opção, gente Porque se tivesse, a gente até teria feito Eu queria centralizar a mesa Com a janela, na hora de colocar o pendente Para a gente ter Essa centralização, mas não tem como Fazer isso, porque o nosso buffet A gente não pode colocar na janela Ele tem que ficar ali E a mesa também não pode chegar para lá Porque se eu chego a mesa para lá, as cadeiras ficam batendo no buffet E vai ficar muito perto Vai ficar feio E se eu boto o buffet lá, perto da janela A mesa vai ficar aqui, no meio da porta da cozinha E atrapalhando a passagem Quem sai da escada ou vem da porta de fora Então não vai dar certo Como aqui, a gente não tem outra opção A opção seria essa mesmo Do buffet ficar ali E a mesa ficar descentralizada Com a janela No vídeo também parece que a área é maior Exatamente, no vídeo vocês veem Às vezes a gente coloca num ângulo maior Ou num ângulo menor Então vocês tem outra percepção do espaço Aqui não Como a gente está vendo E a gente vê que não dá Realmente E não dá nem para colocar o buffet Se fosse caso, né Colocar atrás do sofá Porque ele é muito mais alto do que o sofá Então vai ficar aparecendo Vai ficar feio, né amor? Vai ficar Muito feio Então eu prefiro que ele fique ali naquele canto E a mesa ficar descentralizada com a janela É como eu falei Dá um nervoso? Dá, porque a gente gostaria de deixar tudo certinho Mas depois a gente costuma E tá tudo certo É só nos queda na cabeça Não, o negócio é ser feliz Exato Ah, caraca Isso aí O negócio é ser feliz Manual do churrasqueiro O negócio é ser feliz Qualquer gente É, o cheiro Manual do churrasqueiro É top demais Muito Ele faz Ele faz drink Ele faz Churrasco Ensina várias coisas Muita coisa Então segue ele lá Muita coisa E olha só quem tá aqui A minha irmã hoje vai passar o dia comigo, né Sandra? E vai ficar aqui Vai dormir Eu vou Eu falei assim Não, você não vai embora não Vai ficar aí Vai mesmo E aí a gente almoçou, né Fiz um arroz carreteiro maravilhoso, gente Que coisa Muito gostoso Agora estamos só aqui, ó Na sobremesa Estamos na sobremesa, ó Estamos comendo Açaí, ó Que delícia Ó que top Delícia Muito bom Estamos aqui nessa parte aqui do escritório Sana tava editando o vídeo pra ela Quando eu trouxe a açaí Ela largou Na hora Bom, gente Aqui já estamos no dia seguinte Não vou mostrar ninguém Porque a gente ainda não se arrumou, né Sandra? Seu cabelo pra cima Estamos de fijama Estamos de fijama ainda O que acontece? Botei uma mesinha aqui Pra gente tomar um café Até o pendente Tá ali em cima da mesa Arrumei um cantinho aqui Só pra gente tomar um cafezinho rapidinho Já pra gente curtir O Alex já tá descendo O André já tá por aqui A Sana também E a gente vai tomar um cafezinho Daqui a pouco a gente fala com vocês Tá bom? É, gente Estamos no Santos Clube Venhamos trocar os dois ventiladores Porque os dois estão com cheiro de queimado E daí a gente foi ligar ontem, né? Porque Sandra está lá em casa E o Alex também Nossa, e os ventiladores estavam com cheiro muito forte de queimado A gente ficou com medo Os dois estão assim Então a gente vai tentar trocar por outra marca Pra que não aconteça isso, né? Porque eu tô com medo de ser o lote ter vindo ruim As caixas estão aqui, ó E o arroz também a gente trouxe pra trocar Porque o arroz tá com bichinho Aquele arroz carreteiro que vocês viram comprando É, gente A gente conseguiu trocar, né? Porque o rapaz verificou Realmente tá com cheiro de queimado nos dois ventiladores E desse aqui que a gente levou E aí a gente vai pegar, então, desse da Arno Pra não ter erro Eu não gosto de repetir a compra De um eletro que veio ruim por duas vezes Pode ser o lote Pode ser o lote, exatamente Aí a gente tá pensando em levar esse da Arno Só que é mais caro É R$ 299, né? Que é o preço que a gente tava achando Da Múndio Em outros lugares E aí a gente vai pegar, né? E aí a gente vai pegar, né? E aí a gente vai pegar, né? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos até editando e os meninos estão o quê? Só na brincadeira aqui, ó. Olha a mais delícia. Roberto tomando o refrigerantezinho dele pra enferrujar. Batatinha que a gente acabou de fazer agora. Linguiça calabresa. Alex, só no chuveiro lá, ó. Só no chuveirão. Vamos aí. Só no grau. Tá um sol danado. Um sol pra cada um hoje, gente. Até os estofados estão pro lado de cá. A gente tá tentando puxar o máximo pra sombra. Nem colocando os assentos no lugar, senão vai ficar muito quente, né? É. E é isso. Agora eu e Sandra vamos botar uma comidinha, né, Sandra? É. Vamos trazer pra cá e ficar aqui no chuveiro, né? Só curtindo. Só curtindo. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vocês piscaram e aqui já estamos em outro dia. Já acabou nossa folga de carnaval. A gente ficou em casa, como eu falei pra vocês. A gente curtiu com a família. É uma pena que minha mãe não pôde ir, nem a Adriana. Mas não vai voltar a oportunidade, né? E também quero mostrar pra vocês a minha irmã André, que vocês não conhecem. Aí a gente vai marcar pra todo mundo ir lá em casa. Talvez a gente faça um caranguejão, porque minha mãe quer que faça, né? Minha mãe falou assim, Vivi, vamos marcar de fazer um caranguejo. E minha mãe gosta também. E daí a gente vai marcar pra todo mundo ir. Mas enfim, não vai faltar a oportunidade de vocês conhecerem a família toda, hein? E o que eu quero falar pra vocês é que a gente tá aqui no apartamento. O dono, né? O proprietário acabou de sair daqui agora, gente. Ele gostou de tudo que a gente fez. Ele não muda nada. Tá tudo perfeito. É tão bom, né? Isso, né? Caramba! Me senti mais tranquila, tanto eu como o André, né? E a gente sempre fica naquele impasse, né? Será que não vai gostar de alguma coisa? Será que vai pedir pra tirar? Ele falou, não tira nada. Ele gostou de tudo. E o André tá terminando aqui de finalizar, porque amanhã o pessoal vem pra fazer a vistoria. Então, pra fazer a vistoria tem que estar tudo certinho. Aí veio também conhecer aqui o apartamento. A filha dele, a neta, gente. Veio conhecer, não. Veio relembrar, né? Do apartamento, porque elas já moraram por aqui. E daí a família dele é super simpática. A gente adorou. E sobre torneira, vocês se lembram que eu falei pra vocês que eu ia falar com ele se ele ia ficar com a torneira? Ele quis ficar com a torneira. Legal, né, gente? Gostei bastante. E agora aí o André tá mais tranquilo, né? Pra gente terminar e finalizar aqui. Também lembra que eu falei pra vocês que ia mostrar a rua que a gente morava, né? E por quê? Então a gente vai contar isso pra vocês também em outro vídeo, tá? Fica ligadinho que vocês vão saber de tudo. E é isso. É só pra falar que tá tudo bem. Estamos aqui. Acabou o carnaval. A gente continua aqui. E vocês continuam com a gente também. Então fica acompanhando por aí. Daqui a pouco eu volto. Gente do céu. Olha, o dono do apartamento ficou encantado com esse banheiro. Ele até trouxe a filha dele, né? Que já morou aqui, né? Pra ver como é que tá mudado esse apartamento. E eles ficaram aqui um tempão analisando aqui a bancada. Que nem acreditavam que tava assim desse jeito. Tava muito mudado. Ela, nossa, como esse apartamento tá mudado. Eu não tô nem reconhecendo. Então eles gostaram bastante, né? De tudo que a gente fez. Do vinho que a gente colocou aqui. Do vinho que colocou lá no outro banheiro. Eles gostaram bastante. Esse aqui também foi um encanto, né? Ficou muito bonito. Muito bonito de verdade. E eu fiquei bem satisfeita quando ele ficou alisando e gostou. Aí eu falei pra ele também sobre o papel de parede, né? Que a gente tinha aplicado aqui. Ele gostou bastante. Eu falei assim, eu não tirei porque eu apliquei pra ser o meu escritório. Eu achei que ficou bonitinho. Mas se eu quiser, eu tiro ele. Não, não tira. Não precisa tirar que ficou perfeito. Ele alisou o papel. Gostou muito. Gostou da tinta que foi aplicada, né? Gostou bastante. Nossa, deixou a gente bem feliz. E é isso. Então amanhã a gente só volta só pra fazer esses pequenos detalhes, né? Pra dar uma acertada. E já vou falar até sobre isso com vocês. Aqui eu vou pegar também meu cadastro que tá ali. Que é de fazer a bolsa, né? Que ainda não levei, tá? O André, como eu falei, ele decidiu deixar a fita de LED aqui. A gente não tirou. Ele só botou essa iluminação aqui, né? Mas tá tudo do jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Amanhã o pessoal vai vir fazer a leitoria. A gente vai tá aqui também. E amanhã também a gente vai tirar a coxina que a gente ainda não tirou, né? E o restante vocês já viram como é que tá, né? Aí a gente vai ficar tranquilo pra fazer a arrumação e decoração lá da casa, né? Eu esqueci de trazer a espátula. Amanhã eu coloco o vinil aqui. Tá até aqui, ó. Tá caidinho aqui no chão pra eu aplicar o vinil aqui e ficar tudo certinho. Aquele rolo que vocês estão vendo ali é do plástico bolha que eu tava usando. E o armário falta também colocar a porta ali de cima. Ele já colocou as portas aqui embaixo. Gente, graças a Deus. Falta pouquinho agora pra entregar. Lembra que eu falei que é uma iluminação assim, tipo caixote, ó? Tá vendo como é que fica? Fica bem escurinho. Deixa eu tentar clarear até um pouquinho aqui no celular. Mas é assim, grande, como eu falei. E como essa parte aqui é meio que fosca, prende muito a... A luz não passa? Exatamente. A luz não filtra, né? Não passa direito. Quer dizer, filtra. Não passa com bastante densidade. E fica bem escurinho assim. A gente gosta de tudo bem clarinho, né? Exatamente. A gente gosta de tudo bem clarinho. Por isso que a gente fez a alteração. Não é feio, né? Mas eu preferi a mais clara. E também o porcê de LED, né? Por isso. E é isso. Já tá escurecendo por aqui. Eu nem acabei nem gravando com vocês. Porque a gente ficou batendo papo aqui com o proprietário. Aqui o André já colocou a portinha no lugar. Então ele tira rapidinho novamente. Amanhã. Aí eu volto aqui de novo com o vinil. A gente bota o vinil aqui. E vai ficar tudo isso aqui certinho. É, eu pensei que a gente fosse terminar tudo hoje, gente. Mas, pelo jeito, a gente vai ter que voltar aqui amanhã, pela manhã, pra pegar os quadros. Porque não vai dar pra levar hoje. Pra levar também o espelho, a gente vai levar esse aqui. As caixas a gente vai levar hoje, né? Que já tá fechadinha. Mas aí o André vai passar a massinha hoje, né? E amanhã a gente passa um pincelzinho com tinta aqui nesses furinhos do quadro. É pequenininho, mas dá pra ver, né? E daí a gente vai preparar tudo isso. Como eu falei pra você, o dono esteve aqui, né, amor? Esteve aqui. Poxa. De tudo. De tudo. Deixou a gente contente, né? Nossa, a gente ficou muito feliz porque ele gostou de tudo. Muito bom. Não precisou tirar nada. 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 A gente tava tenso, não tava? Muita coisa. A torneira também, a gente deixou. A gente deu uma, não foi? Negociada. É, a gente negociou. A gente negociou a torneira. Foi muito bom. Muito bom. E adorou também. Porque as partes das decorações que a gente fez, né? É, ele não deixou o vinil no chão porque rasgou um pedaço. É, rasgou um pedaço, exatamente. A gente tirou por conta disso, né? Porque se a gente deixasse, ele ia ficar deslumbrado também com o vinil que tava no chão. Que tava lindo, né? Muito show. Aí, no próximo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês aqui, porque a gente volta amanhã, né? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente deixou o apartamento, né, amor? E como é que... E falando também sobre a rua. Vamos ver se a gente consegue colocar no próximo. Se a gente não consegue colocar no próximo, a gente grava uma outra coisa e explica pra vocês melhor em um outro vídeo. Porque aí a gente vai estar relaxadão, porque já entregou o apartamento. Só o calmo. Aí começa a mexer lá na casa, né? Botar as coisas no lugar. Aí o bicho pega. Aí vocês vão ver tudo isso, né? Hoje o vídeo vai ficar, infelizmente, curto, porque a gente curtiu o final de semana. Não é infelizmente porque a gente curtiu, graças a Deus, porque a gente conseguiu descansar. Mas, infelizmente, porque a gente não vai trazer um vídeo com bastante conteúdo do jeito que você gosta. Vai ter bastante. Não fica triste, não. Não fica, não. Porque vai dar certo, né? A gente, pelo menos, conseguiu dar uma relaxada. Exatamente, com a família. Pena que nem todos puderam... É, nem todos puderam, tiveram compromisso, né? Aí, não tem como, né? Não deu pra... Não deu pra ir. Exatamente, mas não voltou a oportunidade, né? Com certeza. E é isso, gente. Então, a gente se fala no próximo vídeo. Beijo. Beijo pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.